Música Uma salva de palmas para o padre Joãozinho, escritor, músico e diretor da nossa parceira Faculdade Deoniana. Música Seu último livro, padre Joãozinho, qual é o tema? O último não, o mais recente. Bom dia, gente. Bom dia. Música Acaba de sair a tradução do livro do Papa Pai Nosso. E antes... Está sendo lançado aqui também. E antes do Pai Nosso, o padre Joãozinho também pela Editora Planeta. O livro, para todo catequista, precisa conhecer esse livro pela Editora Planeta. O livro Deus é Jovem, do Papa Francisco. É um livro urgente para todos nós. Mas eu tive a alegria de receber uma das primeiras edições. Parabéns, padre Joãozinho, por ser também, além do diretor da Faculdade Deoniana, de ser o nosso amigo, de ser o nosso orientador dos cantores da fé, ser também o tradutor do Papa. Com vocês, padre Joãozinho. Ô Diego, você sabe... Bom dia. E catarinense, lá de Brusque. Essa semana, eu estava num desafio interessante, catequizando o padre. Catequizar o padre. Catequizando 40 padres e dois bispos. Eu fui seminarista 11 anos, é uma tarefa bem desafiadora. Preguei e retiro pro clero de Curitiba. E entre os catequizandos meus, tinha um padre com 60 anos de padre, que se chama padre Chiquinho. E aí ele chegou pra mim e disse assim, padre Joãozinho, eu sou reitor de um santuário lá em Curitiba, que chama Nossa Senhora do Equilíbrio. Eu nem sabia que existia, gente. O nosso mundo tá tão desequilibrado, né? E ele disse, o senhor não podia fazer uma música pra Nossa Senhora do Equilíbrio? Eu fui pro quarto, né? Ele pediu com tanta, assim, simplicidade, um padrezinho idoso, deve ter quase 80 anos. Aí saiu uma música que diz assim o refrão. Rúgai por nós, os vossos filhos, Nossa Senhora do Equilíbrio. Entre fé e vida. Vamos só assim, enquanto o Caio vai chegando lá. É o Caio chegar. Rúgai por nós, os vossos filhos, Nossa Senhora do Equilíbrio. É Ré maior, Caio. Rúgai por nós, levanta a mão e diga. Os vossos filhos, Nossa Senhora, Nossa Senhora do Equilíbrio. Muito bonito. Rúgai por nós, os vossos filhos, Nossa Senhora do Equilíbrio. Bacana, simplesinha, sim. Linda a música. Essa eu vou pedir todo dia. É ótima para quem tem três filhos e maravilhosa. Aí você ganda assim, rogai por nós, pelos três filhos. Também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, chegue de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Não, calma. Calma. Não é assim. Vamos rezar a Ave Maria do jeito certo. Vou agora ensinar o Pai Nosso para o vigário. Não, quer dizer, a Ave Maria para as catequistas. O Papa João Paulo II, naquela carta, Rosarium Virginis Maria, que é sobre o Rosário, sobre o Terço, ele ensinou a rezar a Ave Maria, colocando Jesus no coração, no centro. Então é assim, Ave Maria, não é ave, é a vé. A vé é um passarinho. A vé é o contrário de Eva. Olha, eu estou dando catequese para catequista, que legal. Então, ensinando a ave a Maria. Eu estava em Fátima, e me pediram para rezar o Terço, lá na Capelinha das Aparições. E aí uma velhinha me olhava muito feio, uma portuguesa. Quando terminou, ela veio para mim, o senhor não sabe rosar a Ave Maria, não? Falei, a senhora quer ensinar o Pai Nosso para o vigário? Eu falei, o Pai Nosso não, mas eu posso ensinar a Ave Maria. É a vé Maria. Que é o contrário de Eva. Aí eu aprendi, depois o Papa João Paulo II ensinou isso na carta dele sobre o Rosário. Ave Maria, chegue de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria. Aí continua. Por quê? Porque o Papa diz que a Ave Maria é como duas dobradiças de uma porta, sabe? Que tem no meio aquele pino. Esse pino, que ele chama de baricentro, é a pessoa de Jesus, que está no centro, no coração da nossa fé. Maria aponta para Jesus. Não é assim? A catequista de Jesus, hoje à tarde eu vou tratar desse assunto, lá na palestra aqui do, da, aqui debaixo, como é que chama? Das catacumbas. Aqui. Então vamos rezar do jeito certo. Eu rezo a primeira parte, quando chegar no nome de Jesus, diga forte o nome de Jesus. Ave Maria, chegue de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. É com Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Uma vez eu gravei o rosário, vai ter uma palestra aqui também sobre o uso da música na catequese. Procurei fazer isso durante toda a minha vida. E esse rosário, às vezes, quando eu canto, eu até me assusto, porque parece que não sou eu que estou cantando. De tanto que eu já rezei com o disquinho, né? Isso é uma forma também de evangelizar. Levante a mão para o alto e peça a intercessão da Virgem nesse Catequistas Brasil e neste momento do meio da manhã. É um ré maior. Fugiu. Fugiu, caiu, caiu. É ré maior. E no quinto mistério, coroada é Maria, que foi serva e por isso é rainha. Ave Maria, chegue de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. É o fruto. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá-nos a bênção. Não, 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 espera. Eu mudei. Os redentoristas que me desculpem, mas Maria vai gostar. Para o Catequistas Brasil, eu mudei. Pega a dó, né? Para as menininhas. Dá-nos a bênção. Mãe catequista, nossa senhora. Aparecida. Catequista de Jesus. Dá-nos a bênção. Mãe catequista, nossa senhora. Dá-nos a aparecer. Sabe que o Papa Francisco, quando esteve no Brasil em 2013, ele, de repente, fora do programa, pegou um helicóptero no Rio de Janeiro e veio até a parecida. E quando ele voltou para lá, todos os bispos do Brasil estavam reunidos. Ele chegou e disse, você tem uma chave na mão? Você tem uma chave? Pode pegar a chave. Quem tem uma chave, dá-nos a uma chave agora. Ele pegou a chave e disse, Aparecida é uma chave de leitura para a igreja no Brasil. Então diga assim, se quiser balançando a chave. Mãe catequista, me ensina os segredos de guardar tudo no coração. De perseverar em oração. E ser fiel. De Nazaré até a cruz. Agora quem tem uma chave, vamos ajudar o Caio. Toca bonitinho ali, Caio. E nós vamos fazer o baluidinho. Agora bem baixinho. Mãe catequista, Mãe catequista, Nossa Senhora. Bem forte agora. Dá-nos a benção. Mãe catequista, Nossa Senhora. Aparecer Que bonito, pode sentar Então, nós vimos aí na programação Que a segunda palestra plenária desta manhã É Vamos ler juntos? Os sete passos da catequese de Jesus Aqui tem uma tecnologia meio diferente Vamos ver se eu vou acertar É nesse verde, é? Nesse verdão? Uh, funcionou Uma salva de palmas para a tecnologia Catequistas Brasil Catequese também é tecnologia Então Amar como Jesus Pensar como Jesus Sonhar como Jesus Catequizar como Jesus É Nós queremos aprender O método da catequese de Jesus Que legal Vocês todos com o celular Querendo tirar foto Dá o ré maior aí 99% você pode pegar ré maior já Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Não, 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 não Já mudou, gente Já mudou O padre Paulo Gil Aqui embaixo estava dizendo o seguinte Muda de uma hora para a outra Já mudou Não é mais caneta e papel Caneta e celular Na sua mão Tarefa escolar Para cumprir Você vai aprender A usar o celular Para a catequese aqui Metade da palestra Eu vou dizer falando Eu vou fazer a palestra falando A outra metade Eu vou fazer cantando Já está pronto o violão aí Que beleza Que beleza Já tem até um violão E a terceira Tem até banquetinha Não tem correia, né Nem tudo é perfeito Nem tudo é perfeito E a outra parte Eu não vou falar Eu vou fazer Porque às vezes Se diz Tem que usar As tecnologias Na catequese Mas não usa Então Vamos usar A tecnologia Inclusive do celular Você vai usar o seu celular Durante esta palestra E Quais seriam os sete passos Da catequese de Jesus Vamos logo dizer Primeiro passo é E o segundo Como vocês são inteligentes O terceiro passo é E o quarto E o quinto passo E o sexto E o sétimo passo Pronto Acabou a palestra Muito obrigado Por estar aqui comigo Diego Fernandes Te devolvo o microfone Não Tinha gente desesperada Querendo fotografar Os sete passos E uma ali dizia assim Volta, volta, volta Não deu tempo Deu pegar Calma gente Eu falei que vai ser Caneta e celular Na sua mão Opa Vamos ver se volta mesmo Hei Então olha lá Tem até um Ô Caio Tem até um negócio aqui Ele está tocando No meu lugar Tchau É Como é que eu É esse verde aqui Para eu apontar Para a ponteira Tem ponteira? É esse verdinho Iluminado aqui Esse aqui assim Como é que eu faço? Aponto para lá Uau Então olha ali Tudo tem a ver Com o verbo Catequese Tem a ver Com o verbo Ir Sabe que Quando Eu comecei A trabalhar com catequistas Lá em Deixa para lá É No documento Catequese Renovada Na década de 80 Documento da CNBB Catequese Renovada Quem conhece o documento Catequese Renovada Levante a mão São os mais velhos Mais experientes Lá se falava de princípio Interação Fé e vida E o método era Ver Julgar E agir Só no Agir É que tinha o verbo Ir Então Agora Nós temos Sair Ouvir Ouvir Refletir Agir Repartir Discernir Reagir Então a nossa palestra Simples assim Se resume Se resume toda Nesse slide O método Da catequese De Jesus É o método Do itinerário Não é isso que a gente Acabou de ouvir aqui Com a Débora É isso É o método Do Caminho É o método Da caminhada Da itinerância Ser Cristão É rimar Céu Com chão Um pé na terra E o outro não E passo a passo Vai a vida do cristão É isso É louvor e clamor É terra e céu É o monte e tabor Mas depois a planície Da desfiguração É preciso Rimar O pai Que é nosso Com o pão Que também é nosso Essas duas coisas Articuladas Fé e vida Céu E terra Fazem da gente Seguidores de Jesus Caminhando No caminho Do Senhor Caminhando No caminho De Jesus Agora parou Agora sim A palavra Caminho Em grego É Odós Odós Isso deu muitas outras palavras Eu vou só trazer duas Por exemplo O caminho Em grego Deu uma palavra Em português Que é Vamos dizer juntos Synodos 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 Significa Con Juntos Vejam só Syn Como é Comum Sintonia O povo do Finotão Parabéns pelo som Estão gostando do som? Dá pra ouvir bem aqui? Dá pra ouvir bem lá? É um desafio Colocar som bom Aqui nesse lugar É ou não é? Conseguiram Sim Odós Vamos fazer uma sintonia aqui Dá um Mi menor Caminhando e cantando E seguindo a canção Vamos todos iguais Levanta a mão lá em cima E marcha assim Olha que sintonia Vem Vamos embora Não, não, não Ainda não Não, ainda não Porque tem palestra Isso é Synodos Acabou agora Um sínodo dos bispos Para os jovens Todos os bispos Caminhando juntos Em torno de uma temática A juventude Então o Papa Francisco Nos convoca Para uma igreja Sinodal Uma igreja em comunhão Que caminha No mesmo passo Mas para isso Para termos Sinodos Para termos uma catequese Sinodal Do caminho comum Do caminho sintonizado É preciso ter um Hã? Um metodos A palavra metodos Aponta para O jeito de caminhar A sincronia Então agora É dar uma Uma marchinha ali Será que o violão Está funcionando? Não tem o pedestal Vê para mim? Vamos agora fazer Um método Metodos O que é metodos? É sincronia É o jeito de Fazer Mas todos no mesmo Vamos lá Quero o seu Dedinho assim Tec 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 Está ficando bom Vocês estão fora Do tempo Vamos ver No dedinho Me ajuda Conheço um coração Tão manso Humilde E sereno Que louva o pai Por revelar Seu nome Aos pequenos Que tem o dom De amar E sabe perdoar Mãozinha Para um lado E para o outro E deu a vida Para nos salvar Jesus Manda teu espírito Meu coração Jesus Aí o ritmo Manda teu espírito Não sei porquê Bate feliz Quando te vê Dedinho Meu coração Não sei porquê Não, eu sei porquê, né? Bate feliz Quando te vê Muito bem Acabamos de Aprender O que é Sínodo E método A pergunta que não quer calar É Qual é o método de Jesus? Então eu trouxe aqui Já que estamos falando Do sínodo dos jovens Um pedacinho Do instrumento Labores O documento Preparatório Para o 15º Sínodo Número 2 Olha isso Olha isso Hoje os jovens As jovens gerações São caracterizadas Pela relação Não com as modernas Pastoral que tem a necessidade Que tem a necessidade de desenvolver Uma cultura adequada Está aí no meio Está aí no meio de vocês As minhas duas irmãs Onde é que elas estão? Ali, ó Essa é a Sandra E aquela menorzinha É a Ana A Ana tem dois meninos E a Sandra tem duas meninas Além do mais As duas Tem cada uma Um marido É É É uma família Meio diferente Das de hoje Ela tem papai Mamãe E tem filhos Por incrível que pareça E a Ana Tem dois meninos Então Os meninos da Ana Um se chama Pedro É o mais velho E tem outro que é o Felipe O Felipe Nós somos uma família interessante A nossa mãe O pai já é falecido A nossa mãe A dona Glória Ela é catequista Foi minha catequista Não sei se foi também Da Ana e da Sandra Acho que não, né? Só eu Por isso eu fiquei padre As duas não Não ficaram freiras A minha catequista foi legal Eu não tenho muito boas lembranças Porque Bom, deixa pra lá A A mãe é catequista A Ana é catequista De batismo Não, peraí Batismo não é catequese, né? Batismo é palestrante só Eu acho Né? É só palestrante Batismo é catequese? Curso de noivos também é? Ó, estão mudando tudo Nesse Brasil Depois desse documento 107 Então É A Ana é catequista De batismo E a Sandra é catequista Também De crisma Né? Eu sou catequista De padre E de teólogos Eu sou professor de teologia Aqui do lado Na faculdade de Odiana Daqui a pouco Vou falar disso E O filho mais novo Da Ana O Felipe Ela está transmitindo Ao vivo pra ele Vindo da catequese Ele sentou A minha mãe foi buscar Porque vó O trabalho de vó é esse Buscar o neto na catequese Aí Ele sentou no carro E disse assim Ufa Quase dormi Minha mãe ficou indignada E disse Felipe Catarinense Felipe Tu não dorme na frente Do joguinho eletrônico Três horas falando Com aquele menino No Youtube Não sei como é que eles fazem Que fica falando Falando Não sei como é que funciona Aquilo lá Ele disse Mas lá puxa a minha energia Na catequese Não me puxou Eu fiquei pensando Eu vou falar isso aqui Temos concorrentes Que puxam a energia Pensa Como é que vai ser A sua mistagogia O seu anúncio Do querigma Para crianças Vamos ter aqui palestra Sobre catequese No ventre materno Não é? Já estamos descobrindo Que o itinerário catequético Já começa Na gestação Então Eu fiquei pensando Gente Eu vou dar uma palestra Sobre isso E não vou fazer Vou fazer Não vou fazer Vou fazer Não vou fazer Farei Farei como? Farei Voltando Aqui Esse não é Esse aí sou eu Aqui Ó É o seguinte Você está com o celular aí? Então pegue ele Agora daqui pra frente É com o celular na mão Pega o celular na sua mão E procura no seu face A minha página Se não tem pacote de dados Depois você vai procurar Mas só vai ser sorteado Aqui durante a palestra Quem conseguir fazer Esse exercício agora Lá no meu face O face está aí ó Padre Joãozinho SCJ Nesse Facebook O que que eu fiz? Eu preparei pra você Vamos ver se está dando certo aqui Pode colocar ali Padre mesmo P-A-D-R-E Não é o pé do Joãozinho É Padre Joãozinho É uma página Você vai lá O primeiro post Já em cima Está escrito assim É Catequistas Brasil Aqui Não O primeiro Eu coloquei o O da Débora Logo embaixo Do da Débora Que eu já fotografei Vocês aí Bonitas Bonitos Aí Catequistas Brasil Para participar do grupo Clique em um dos links abaixo E temos Um Dois Três links Ok Clicou? Se você clicar nesse link Quem achou o link Levante a mão Mas são muito inteligentes Trabalhar com catequista É delicioso Eu gostaria de dedicar O meu ano de 19 Só indo de diocese em diocese Trabalhando com catequista O método de Jesus Deus está vendo Perdoe Quem tem padre aí Para eu me confessar depois É Vai aparecer Isso daqui Esse senhorzinho inteligente Né? Com uma cabeça Com uma testa brilhante Você já achou? E aí você vai entrar Aqui No grupinho do whatsapp Já entrou? Quem já conseguiu É só entrar no grupo Quem já conseguiu entrar Tarefinha Virtual Quem não conseguiu ainda Está tentando Tentação não é pecado Deixa eu perguntar para vocês Quem veio para cá Com o celular? Quem deixou o celular Lá no hotel? Ó A maioria veio Agora Quem está aqui Com o celular Com acesso Ao seu pacote 3G Ou algum tipo de rede De internet Quem não tem acesso? Excluídos É menos Quem tem facebook No celular? Levante a mão Caramba Quem tem whatsapp? Agora Devia dar um prêmio Né? Quem não tem whatsapp? Uma pessoa Uma pessoa Depois A Chiara Vai lhe oferecer Um brinde A única Que não tem Whatsapp Né? É um curso Com o Caio Durante 3 dias Então entraram no grupinho Bom Então o que que eu vou fazer? Mas não entra nos 3 não Entra num só Agora vamos lá O milagre da tecnologia Quero ver No grupo 3 já entrou aqui muito Mamma mia O grupo 3 Vamos ver agora A fluência tecnológica de vocês No grupo 3 Acabaram de entrar Fábio É impressionante 210 pessoas Uma salva de palmas Olha aqui Não tinha ninguém Não tinha ninguém Eu montei 3 grupos No grupo 4 Estão entrando Se não consegui Já tem 50 Então já deu 300 E no grupo É 5 Cadê o grupo 5 O grupo 5 Eu já perdi agora Daqui a pouco eu acho ele aqui Tem o grupo 5 também lá pra baixo Pra quem não achar Eu vou fazer o seguinte Agora E o bonito é que ninguém me ligou Quase 400 pessoas já entraram aqui E ninguém me ligou O que que eu vou fazer? Eu vou mandar pra você A palestra que eu tô dando Atenção Olho na telinha do seu celular Atenção Quando você receber Você vai dizer Amém Mas bem forte Se você receber Diga Amém Eu amo vocês Sabia? Eu amo vocês Já que entraram E se comportaram Tão bem Volte Aqui Então eu vou convidar você agora A fazer uma leitura mistagógica Tá se falando muito de mistagogia aqui né? Mistagogia 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 Que é É a pedagogia do mistério O que que é mistagogia? O catequista é um mistagogo A catequista é uma mistagoga Você É um Iniciador Das pessoas na vida cristã Na experiência de fé Eu vou colocar uma imagem aqui Mas ela tá Agora vocês só tão olhando pro celular Nem tão olhando mais pra mim É engraçadinho É o Ícone O logotipo Da quarta semana brasileira de catequese Que está absolutamente sintonizada Com o catequistas Brasil O catequista Brasil É assim uma maneira de Jogar aos quatro ventos A linguagem da CNBB É ou não é? Não é uma outra catequese Essa proposta aqui A proposta daqui É trocar o documento 107 Em Miúdos Não é? Tá aqui Quem aqui tem o documento 107 Levante a mão Maravilha Isso aqui É O manual O manual do catequista O itinerário pra formar discípulos missionários Então Olhe bem Para este ícone Tá olhando? No celular ou aqui? Tá lá no seu Celular também já No Na palestra Mas você vai fazer o seguinte Você vai Dizer O que você vê Da catequese Que lição você tira da catequese A partir desse ícone Como deve ser uma catequese De iniciação à vida cristã De inspiração catecomenal Querigmática E mistagógica São palavras fortes Mas agora Você vai escrever A sua conclusão Com o xixi aí Com quem tá do lado O que que ela acha Você vai escrever Aqui no celular No grupo onde você tá E eu vou ler aqui Enquanto você vai escrevendo Eu vou dando uma sal Aqui uma Saudação pra paróquia Nossa Senhora da Conceição E São Gonçalo No Rio de Janeiro Sejam bem-vindos Né? É a Márcia também Do Rio de Janeiro Capela Sagrada Família Seja bem-vinda Todos E o povo de Governador Valadares Alguém Pode mandar de novo A aula É Estão pedindo pra mandar a aula E o pessoal lá De Presidente Prudente Saiu do grupo Errou Peraí Alguém tá mandando Olha a solidariedade virtual Acontecendo aqui no C4 São José Operário De Santo André Está presente Agora é o seguinte O que você vê Nesse ícone Sobre a catequese Dou um minuto Tem gente até que já fotografou O ícone Estou lendo aqui Pessoal se apresentando O grupo ficou maluco Ele tá andando De um jeito A Carol Cadê a Carol Que disse que é O caminho de Jesus E a Alane Torres Fala que é o caminho Para chegar a Jesus Cadê a Carol Cadê a Carol Fique de pé Carol Vem cá Carol E cadê a Alane Vem cá Alane Vem cá me ajudar Na palestra Vocês vão poder ficar Aqui nesse banco A Carol e a Alane Foram as duas primeiras E aí a Mônica Diz o seguinte É o itinerário catequético Ele é um caminho Que parte de Cristo Do coração do Evangelho E ele deve continuar E seguir pelo mundo Olha aí ó Ela viu Aqui vamos ver Quem é que é A Mônica Cadê a Mônica? Mônica Cadê você? É o caminho Pelo que eu entendi Que você falou Mônica O caminho começa Aonde? Aonde é o ponto de Partida? Se você quiser ser meu discípulo Tome a sua Cruz Que é a nossa Luz Cruc sacra Sitmik lux Nom dracus Sitmik dux Vade retro satana Num quan suade Mikivana Vocês já se conheciam Vocês duas? Vieram assim? Todas parecidinhas Com óculos Cabelo escorridinho Do mesmo jeito Você é da onde? De Marília, São Paulo Marília, São Paulo O seu nome mesmo? Carol Você é Carol E você é Alana? Alane de Palmas Tocantins Gente Gente Vejam Vejam No encontro No encontro No caminho acontece o Encontro Não esbarro O Papa Francisco fala da cultura do encontro Vem aqui Perto de mim Olha ali A Mônica disse que tem que Que é bom a gente prestar atenção No início Não é? O pronto Vermelho Será que é partido político? Não Não Deixa Pula essa Pula Pula essa O que será? Sangue e água Uma salva de palmas Para Alane É Alane ou Alana? Alane Sangue e água E qual é o texto bíblico Onde aparece o sangue e a água Carol? Uma transformação de água em vinho? Aí é água e vinho, né? É vermelhinho até o vinho, mas Tem um outro lugar Onde sai do lado Aonde? Na cruz Quando João está diante da cruz E o soldado traspassa com a lança Sai sangue e água O que é a água, Alane? A pureza Perdão Não É tudo isso Mas a água na Bíblia É símbolo do Espírito Santo Né? Portanto remete ao batismo E o outro sacramento O batismo me faz corpo de Cristo E o sangue me remete a qual sacramento? Tomar e beber e todos vós isto A eucaristia Que é corpo de Cristo Então o batismo me faz corpo de Cristo E a eucaristia me alimenta com o corpo de Cristo E nós igrejas somos corpo de Cristo a caminho Vamos lá, discípulas de Emmaus Caminhando Jesus ia caminhando com elas pelo caminho Não é? E quantos passos ele deu? Olha as pegadinhas lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Por que será que tem sete? Senta lá Senta lá Pode tirar a bolsa de lá Vocês vão acompanhar dali O motivo por que tem sete Por que será que tem sete? O povo aqui Olha lá Sangue, água, morte e ressurreição O pessoal do C3 Está desesperado aqui falando Leia a minha, leia a minha Tem até uma chama Maria do Céu Quem é a Maria do Céu? Olha lá a Maria do Céu Uma salva de palmas para a Maria do Céu Aplausos Favor inserir o telefone Ela não tem Facebook Ah Então eu vou fazer o seguinte Olha que generosidade Eu vou pegar O C3 Mas não vai dar porque já tem duzentos O C3 fechou, viu? Quem está dentro do grupo C3 Levante a mão Que maravilha Então não tem mais lugar Vamos ver no C4 se tem espaço ainda No C4 tem cento e dez Portanto Se você sabe que alguém não tem Olha ali ó No C4 eu acabei de colocar O link para o C4 Se você está no C3 E quer que Quer mandar o link para alguém Lá da sua Da sua comunidade Que não pôde vir Não tinha dinheiro para o ônibus Não é? Era muito caro Vamos escolher uma pessoa só A paróquia está ajudando você a vir A diocese está ajudando você a vir Não sei Não, não vamos falar disso Não é? Não vamos falar disso Então joguei agora o link Não dá Você está olhando para o celular Está disperso ou está concentrado? É Vamos usar a nosso favor Agora vamos fazer uma leitura Queerigmática Atenção Então vou cantar uma canção Se você quiser Pode cantar também Não é? Caio vai me ajudar Vamos cantar uma canção Improvável Não é? Padre Paulo Gil Acho Eu Padre Paulo Acho Que essa canção Que eu vou cantar agora Resume O documento 107 Da CNBB Procurei assim Que canção Eu poderia cantar Que resume Todas as partes Do documento 107 E A música É Não é uma música minha Não é do Padre Zezinho A música É do Milton Nascimento Foi nos bailes da vida Ou num bar Em troca de pão Que muita gente boa Pôs o pé na profissão De tocar um instrumento E de cantar Não se importando Se quem pagou Quis ouvir É e assim Cantar era buscar Um caminho Que vai dar aonde? No sol Tendo comigo As lembranças Do que eu era Para cantar Nada era longe Tudo tão bom É na estrada De terra Na boleia Vamos subir esse tom Com uma roupa encharcada E a alma arrebatada de chão Todo artista tem que ir Aonde o povo está Se foi assim Se foi assim Assim será Cantando me disfarce Não me canso de viver Nem de rezar De catequizar Nem de rezar Nem de rezar De rezar Agora você vai colocando aí no grupo O que que disso aqui resume o documento 107? Vai misturando o tico com o teco É E eu quero ler aqui A sua conclusão Marcos Cardoso do Mato Grosso Povo da paróquia São Vicente de Paula Né? Da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Campo Grande Já temos 37 ideias O que tem a ver Essa música Com O documento 107 Estou esperando você digitar aqui no grupo Vamos ver quem é a primeira pessoa Estou no grupo Ir Aonde o povo está Portanto Catequese Catecumenal Mistagógica Tem que rimar o verbo Ir É catequese itinerante E ir aonde o povo está O caminho é Jesus A igreja em saída Ir em todos os lugares para evangelizar Essa música falou o fundo Cadê a marionade? Marionade Maria O Neide está lá Nunca desistir Cansaço de amor Não cansa Não importa o lugar em que estamos Devemos catequizar Ir ao encontro das ovelhas Não sei se eu vou Imaginar demais Mas foi nos bairros da vida Ou num bar Em troca de pão Muita gente boa Pôs os pés na Mas sabe qual profissão? De fé Papa Francisco que acabou de dizer Catequese Catequista não é profissão É vocação Você é chamado Para esse ministério De catequizar Não importando Se quem pagou Quis ouvir Muitas vezes A gente tem a nítida Sensação de que os catequizandos Não estão interessados Não é verdade? E você vai Porque você foi chamado por Deus Para agradar a Deus E não para jogar para a torcida Cantar era buscar o quê? O quê? O caminho A catequese De inspiração Catecomenal É a catequese Do caminho Que vai dar No sol nascente Luz do alto Que vai dar em Jesus Que aponta para Jesus Com o anúncio do querigma Tenho comigo as lembranças Do que eu era Anámnesis A liturgia toda É baseada na memória Mais do que isso No memorial Da memória do mistério pascal Para cantar Nada era longe Cansaço de amor Não cansa Não tem hora Catequista É catequista Até num ponto de ônibus Enquanto o ônibus não chega Você está catequizando Até pelo seu sorriso Pé na estrada De terra Na boleia De caminhão Quem tem que andar Por estrada de terra Para dar catequese Levante a mão Levante a mão Vocês são do pé No asfalto Com a roupa Encharcada Pela água Do Espírito Santo Todo artista Padre Seminarista Todo catequista Tem que ir Todo catequista Tem que ir Todo catequista Tem que ir Aonde o nosso catequizando Está Buscar essa pessoa Aonde quer que ela estiver E foi isso que fez O nosso catequista Padre Zezinho Uma salva de palmas Ele veio aqui ontem Veio ou não veio Padre Zezinho Bonitinho Não é Quando ele era ainda Padre novinho Lá em 1966 Não é Padre Zezinho Fez a primeira música dele Em maio de 64 Foi o ano que eu nasci Aliás o mês que eu nasci também E a primeira música que ele fez É Pai nosso que estás no céu Essa foi a primeira música Do Padre Zezinho Esse catequista Esse padre catequista Que esteve aqui ontem Alguém já disse Que ele fala muito Diego Fernandes falou Não precisa ser doutor Mas tem que ser Leitor Ah, vocês já sabem De cor Foram catequizados Pelo Padre Zezinho Eu Esses tempos atrás Achei uma Obra rara Lá na biblioteca Da faculdade de União Em Taubaté Fui buscar O diretório geral Para a catequese Quem conhece Levante a mão E diga amém Ó Todo mundo aqui Já leu o diretório O Padre Zezinho também Mas aí A bibliotecária Disse o seguinte Padre Joãozinho Esses alunos São os mal educados Eles Riscaram Todo O nosso Livro Quando eu fui olhar Quem é que tinha riscado Foi o Padre Zezinho Ainda Não me converti Estou me Convertendo Aí eu cheguei Para ele Falei Foi você Ah é O livro era meu Como eu risquei Todo eu joguei fora É uma pedra Preciosa De alguém Que está fazendo O que ele ensina A gente a fazer Olha isso Aqui ó Estou me convertendo Estou me virando Mais Para Deus Virando mais para Deus É convertendo Virar para Deus E para as pessoas Aí eu comecei a folhear Embora pecador Ele começou a resumir em cima Que loucura Não é? Eu achei isso fantástico E o diretório Inteirinho Riscado Inteirinho Gente Tem até uma interessante Aqui ó Quer ver? Olha isso Aqui ó Gosto da palavra Ir Tem tudo a ver Com o catecismo Eu peguei Anotei tudo E fiz a palestra De hoje Olha ali Gosto da palavra Ir Então Ele coloca aqui ó Crer e não se mexer Não é crer de verdade Quem quer Esse livro Para você? Então Vamos sortear Eu vou sortear Agora Uma pedra Eu fiz o seguinte Eu comprei um novo Quem estiver no grupo Agora Eu vou sortear Esse livro E você vai poder levar E ler ele todinho Né? Todinho Vamos lá Vou sortear Eu comprei um novo E fiquei com esse pra mim Pensei Para marcar o Catequistas Brasil Vou Vamos Aí eu vou fazer assim Como eu não sei quem está no grupo Eu vou sortear aleatoriamente uma pessoa Né? E aquele que pegar Fique Vamos ver Atenção 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 O povo catequista Vocês estão tão atentos Interessante Mato Grosso Será que vai ser? Atenção Sorteio de um livro Anotado Pelo padre Zezinho Diretório geral de catequese Com anotações Não, acho que eu não vou dar Diego, acho que eu vou entregar pra você Esse livro, você vai fazer bom uso Né? Não? Então eu vou entregar pra todo Mundo, olha ali no seu celular Já tá lá Está ali Eu escaneei Ele todinho Todo mundo agora Já tem o Diretório Geral De Catequese, se você não Leu o Diretório Geral de Catequese Por outro motivo, vai ler o menos de curiosidade Saber o que que o Padre Zezinho Falou aí, na catequese Na missão evangelizadora Da igreja Por questão de tempo O Padre Zezinho tem essa música aqui, não é? Vocês conhecem? O que direi quando eu For ao meu povo Que coisa direi pra ser Entendido É, ir ao povo Mas por uma questão de tempo Não vamos cantar O Papa Francisco Em caminho Com os jovens Na jornada mundial Da juventude Catequistas Em missão Seguindo o exemplo de Jesus O primeiro e maior evangelizador A comunidade A comunidade de fiéis Também é chamada A sair E encontrar os jovens Onde quer que estejam Reacendendo seus corações E caminhando com eles Portanto Vamos dizer Os sete passos Da catequese de Jesus Portanto Portanto Esses são Os sete passos De Jesus No caminho De Amaus Bonita a Bíblia Que recebemos, não é? Que maravilha A Bíblia Que recebemos Aqui No Catequistas Brasil Também recebi uma Levante a sua Bíblia Lá em cima Levante a Bíblia Lá em cima Você não trouxe? Vir Pra cá Sem Bíblia Meu Deus É o manual Do catequista Que ele É maior Aleluia Aleluia A minha alma Abrirei Aleluia Aleluia Cristo é Meu Reino Você pode abrir Em Lucas 24 Lá em Lucas 24 Nos discípulos de Amaus 1 a 35 Pode ser ele inteiro Mas Se você Quem não trouxe Bíblia Agora fique de pé Não, não Não precisa ficar de pé Basta Você pegar O texto Já Irmã Dama Religiosa Da instrução cristã Já descobriram Que no meu Powerpoint Que está no seu celular Tem o texto Todinho Aqui Então Pode abrir Lucas Mas pode também Se você quiser depois Acompanhar aqui no texto Está no seu celular Não é? Você acompanha ele Inteirinho Mas eu Coloquei Esse texto Em sete passos Porque Esta é uma atitude Jesus vai ao caminho E encontra três desanimados O primeiro passo É a igreja em saída A igreja que sai de si E vai ao outro Não é uma itinerância Só geográfica É uma itinerância Interpessoal Você vai Em busca do outro É preciso Desensimar-se É preciso Desensimar-se Sair de si E ir para o outro A primeira atitude Conforme o Papa Francisco Insiste muito aqui Nesse outro documento A Evangelii Gaudium Não é? A alegria do Evangelho O Papa Francisco Aqui na Evangelii Gaudium Fala muito Que nós vivemos Num mundo Autorreferencial Um mundo muito Voltado para si mesmo E é preciso Superar Este Narcisismo O pós-moderno Dessa pós-modernidade líquida Como dizia o Zygmunt Bauman E o Papa fala tanto No livro Deus é Jovem É preciso superar isso E sair de dentro de si E ir para o outro Uma das primeiras Formas de fazer isso É a itinerância É ir Então Jesus faz isso Nesse mesmo dia Dois discípulos Caminhavam para uma aldeia Chamada Emaús Distante de Jerusalém Sessenta estádios Iam falando um com o outro Sobre tudo o que tinha se passado Enquanto iam conversando E discorrendo entre si O mesmo Jesus Aproximou-se E caminhava com eles Sinodos Uma catequese sinodal Caminhar com o outro Metodos Sincronia Sinfonia Simpatia Sinergia Sincronia É isso que nós precisamos Comunhão O segundo passo É ouvir Jesus não chega dando catequese Primeiro ele pergunta Perguntar é um jeito de amar Se você quer ser um bom catequista Aprenda a fazer perguntas Jesus era o perguntador de Nazaré Filho de uma mulher perguntadora Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso Eu não conheço o homem Maria perguntou para Jesus Filho não sabias Estávamos aflitos te procurando E Jesus respondeu com uma pergunta E vocês não sabiam Que eu devia estar na casa do meu pai E Jesus pergunta Pedro tu me amas E pergunta para a mulher Ninguém te condenou Que queres que eu te faça Que dizem por aí que eu sou E para vocês Quem eu sou O que vocês vieram fazer Vinde e vede Portanto A tarefa Mistagógica Ela é Construtivista É preciso saber fazer a pergunta certa Do jeito certo Hoje em dia Na aula Quem aqui é professor? Professora levante a mão Você já ouviu falar de sala de aula invertida? Já ouviu falar de metodologias ativas De aprendizagem? Pois bem Essa É hoje A fronteira Da descoberta Da pedagogia Professor Não é feito Para ensinar É feito Para fazer o aluno Aprender E entre A ensinagem E aprendizagem Existe uma distância Como do céu Para a lua Do sol Para a lua Da terra Para o céu Por que? Não é porque eu estou ensinando Que você aprendeu Você chegou lá Voltou para a sua comunidade Alguém pergunta Como é que foi o Catequistas Brasil? Foi maravilhoso Teve uma palestra do Joãozinho Do padre Joãozinho Ele fez tanta bagunça Mas tanta bagunça Ele misturou tanta coisa Falou documento Cantou até Milton Nascimento E O que que ele disse? Não sei Não sei Ou seja Eu ensinei Mas você não aprendeu Então Uma das melhores maneiras Até se chama isso De construtivismo De levar o catequizando A aprender É fazendo E fazendo perguntas Sabe? Se você quiser Ensinar alguém a dirigir Num determinado momento Essa pessoa tem que pegar o volante Se não Não aprenderá Se aprende a celebrar Celebrando Se aprende a rezar Rezando Se aprende a catequizar Catequizando Quero fazer uma pergunta Já que estamos com perguntas Quem aqui É catequista? Que coincidência A segunda pergunta Quem aqui Tem a sua Ou o seu catequista Aqui presente? Vou inverter a pergunta Quem aqui é catequista E tem um catequizando Que está aqui Na qualidade de catequista O seu catequizando Se tornou O seu catequizando Se tornou Cadê? Perdeu a ovelha Está por aí A sua catequista Está aqui? Espera aí Você é fruto do quê? Nossos catequistas São frutos da crisma Ah, você era crismanda E por causa da catequese Se tornou catequista Isso Eu crismei Depois eu virei catequista Quando o evangelizado Se torna evangelizador É a melhor forma De você ver Que a sua catequese Realmente funcionou Então Jesus passa a parte A maior parte do caminho Deixando eles falar Acaso Eis o último Único forasteiro Em Jerusalém Que não sabe o que aconteceu E eles começaram a explicar Tintim por tintim Olha a catequese Quem fala na catequese de Jesus Não é Jesus É o catequizando Agora Momento de exame de consciência Quem é que mais fala Durante o encontro De catequese Você Ou o catequizando Se for você Vamos agora Colocar-nos de joelhos Não, não precisa Se não vão descobrir Comece a dosar Faça mais perguntas Olha o catequista Jesus de Nazaré Tudo isso Ele deixou os outros Algumas mulheres Eles foram ao sepulcro Não o viram Mas A ele mesmo Ninguém viu Terceiro passo Qual é? Chega uma hora A palavra está aqui Gente Ela está dentro de você Está querendo pular Para fora Daí Anuncie o querigma Com força Com Parresia Significa Com são Quem estava ontem No show do Frei Gilson Frei Gilson Foi bonito Não foi? Quanta Quanta voz Que sai de dentro Daquele menino Isso é Unção É Parresia É Atrevimento Se você Não é Convertido A sua catequese Não será evangelizadora Será apenas Uma aula Um conjunto De teorias Ensino Leitura De um texto Base Não Catequese É anúncio Querigmático Que tem que mover As pessoas A conversão Então Jesus Reflete A palavra De Deus Dizendo Mas vocês São lentos Para crer No que deveria Ter acontecido Olha só Olhem Para A Bíblia Vocês não entendem Tudo isso já devia ter acontecido E passando Pelos profetas Pela lei Ele vai Ensinando a eles Tudo o que deveria acontecer Na Na sua Apresentação aí Tem Tintim Por Tintim Mais do que eu No meu limitado Tempo daqui Estou podendo fazer Daqui a quatro Cinco anos Eu devo escrever um livro Sobre essa palestra Né Quarto passo Então Jesus faz Que vai adiante Mas Não Eles dizem Fica Conosco Há um momento Que acontece Uma amizade Um verdadeiro Encontro Uma relação Que é mais Do que funcional É pessoal Sabe Tem uma experiência Concurso de noivos A catequese Para noivos Que uma coisa É ter aqueles noivos Durante Duas horas No salão paroquial Outra coisa É o catequista De noivos Ir até na casa Dos dois E preparar A celebração Do matrimônio Isso é outra Coisa Catequese Passa pelo encontro Então O quinto passo É Chega uma hora Que tudo Termina na mesa Na liturgia E a liturgia Não é catequese Catequese Não é liturgia Levante a mão E diga Catequese É ecoar A palavra de Deus Liturgia É celebrar A palavra De Deus Catequese Falar sobre Deus Liturgia Falar com Deus São duas coisas Diferentes Mas Não podem Estar divorciadas É preciso Que haja Um momento Celebrativo Na catequese E um momento Catequético Na liturgia Mas Se o padre Começa a transformar A missa Em catequese O sermão De dez minutos Vira vinte Depois vira quarenta Depois já tem sessenta Ele vai ficando Mais inspirado E aí ele ó Corre na oração Eucarística Distribui a comunhão Muito rápido Porque ele já tem Outra missa E lá ele vai falar Mais quarenta e cinco minutos É uma catequese Liturgia Não é catequese E catequese Não é liturgia Mas as duas são amigas Extremamente amigas Jesus entra com eles Reparte o pão E Reparte o pão E serve Naquele momento Os olhos deles Se abriram Isso É o momento Milagroso Da catequese Eu não sei Você já deve ter Visto O brilho Nos olhos De um catequizando Quando ele Paulo caiu No caminho de Damasco Ficou cego E foi catequizado Por ananias Num determinado momento Caíram as escamas Do olho dele Jesus vive E é o Senhor Ele é o Senhor Da minha vida Esse é o objetivo Da catequese Chegar ao brilho Nos olhos Na conversão Mas aquilo que o Padre Zezinho Diz Ainda estou Me convertendo E eles se Converteram E o reconheceram E começaram a Discernir Que é a revisão Não é a avaliação Que bom Que pena Que tal É discernimento Não estava Ele andando Conosco Pelo caminho E nos falando Sobre as escrituras Nosso coração Argia Pelo caminho Quando ele falava E então Vai acontecer O sétimo passo Mas muita gente Me diz o seguinte Padre Zezinho Eu não entendo Muito bem O que é Esse tal De discernir Esse momento De avaliar Esse momento De rever Alguns até falam Ver, julgar, agir Celebrar, rever O passo que eu estou dando Tem um antes Que é o ir Ou sair E um depois Que é o reagir São sete Não são Simplesmente Cinco Mas Para falar Sobre o O discernir Eu preparei Uma música É Quando passar Você passa Para mim Essa deixa Que eu vou cantar Sozinho Viu Vamos ver Se eu consigo Vou até vir Mais aqui A história Todos nós Conhecemos Pegadas Na areia Pegadas Na areia Para mim É uma música Que retrata Bem O que é Discerner Prontos Para cantar? Vou dar um pouquinho Mais de som Agora Aí gostei O sonho Que eu tive Esta noite Foi um exemplo De amor Sonhei Que na praia Deserta Eu caminhava Com o nosso Senhor Ao longo Da praia Deserta Quis o Senhor Me mostrar Cenas Por mim Esquecidas Tudo Que eu fiz Nesta vida Quis o Senhor Recordar Cenas Cenas Das horas Felizes Que a mesa Era farta Na hora Da ceia Por onde Eu havia Passado Ficaram Dois pares De rastros Na areia Então O Senhor Me falou Em seus Belos Momentos Passados Para Guiar Os teus Passos Eu Caminhava Ao teu Lado Realmente As vezes Nos piores Momentos A gente Pensa que Deus Deixou A gente Sozinho Mas É na dor Que a gente As vezes Encontra Os segredos Do amor Porém Minha falta De fé Tinha Que Aparecer Quando Passavam As cenas Das horas Mais tristes De todo Meu ser Então Ao Senhor Reclamei Somente Meu Rastro Ficou Quando Eu Mais Precisava Quando Eu Sofria E chorava Ah Gente Pensa isso Senhor Me Abandonou Na Catequese Agora Só Eu E a gente Até Pensa assim O que Seria De Deus Sem Mim O que Seria De Deus Sem Os Seus Catequistas Ah Não Na Na Naquele Instante Sagrado Então Abraçou Me Dizendo Assim Usei A coroa De espinhos Morri Numa Cruz E duvidas De mim Filho Estes Rastros São Teus Ouça O que Eu Vou Te Dizer Nas Tuas Horas De Angústia Eu Carregava Você Eu Carregava Você Vamos Ficar De Pé Dá Mais Violão Aqui Agora Com a Palminha Lá Em Cima O Senhor É Rei O Senhor É Meu O Senhor É O Senhor É Meu Pai O Senhor Está No Céu Na Extensão Do Infini Me Diga Lá O Ele Está Está No Mar Na Extensão Do Infim Está No Céu Está No Mar Na Extensão Do Infim Qual É O Nome Que Está Acima De Todo Nome Qual Nome A Gente Resolve Maria Cheia de Graça O Senhor É Convusco Bendito As Vozes Entre as Mulheres E Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus 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 Palminha Em cima assim Jesus 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 Ei, escuta Se der errado, o catequizando não está muito afim O padre não ajuda, mudou o padre da paróquia Aquele era tão legal, esse não é tão legal Mudou o bispo A sua catequista não foi E daí, vai desistir? Por quê? Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome? Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Palminha lá em cima Para terminar, Jesus Vamos sentando Agora encerrando a nossa pregação Ah, levantar Estava cantando bonito Eu já nem sei onde é que eu coloquei Ah, está com você Obrigado, hein Caio Então Ele carregava você E no último passo No último passo Reagir Então, agora os discípulos Enxergaram Jesus Eles Revisaram o caminho Fizeram discernimento E levantam-se E o catequizando O catequizando se torna catequista O crismando se torna catequista E os filhos da dona Glória Se tornam três catequistas Estão aqui No catequistas Brasil Não é? Então É Nós queremos uma Atenção Uma Amarelo você grita Nós queremos uma catequese De inspiração E você sabe o que é isso Se não sabe Tem mil É Encontros aqui Ali na programação Que vai te ajudar a entender O que é catecumenado Ou catecumenado É preciso Opa É preciso recuperar O Caminho Nós queremos um Itinerário que está No documento 107 Da CNBB Que todos Já vi que todos tem Que serviu também De inspiração Para esta Palestra Portanto Catequistas Brasil Queremos uma catequese De iniciação A vida É isso mesmo Uma catequese Que seja E o que mais Como vocês são inteligentes Entenderam tudo Que eu falei aqui Durante esta palestra Que nós queremos Educar Então o que? Discípulos Missionários É isso que está Nos ensinando A igreja no Brasil Aqui no documento 107 Porém Quem quer Mergulhar em águas Mais profundas Diga Amém Amém Para mergulhar Em águas Mais profundas Tchan 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 Eu vou Dar um presente Aí no grupinho De vocês Um presente Que de hoje Até amanhã Você vai procurar Saber melhor O que é Nós estamos Nós pensamos assim Quando estávamos Organizando Do Catequistas Brasil Muita gente Vai chegar aqui Com esse aperitivo E vai dizer Onde é que eu Aprofundo isso Portanto Eu vou colocar Agora Aí no grupinho No C3 No C4 E no C5 A dica De como você pode Fazer Para conhecer Mais e melhor Uma iniciativa Da faculdade Uniana Com o Catequistas Brasil Que é A pós-graduação Para catequistas A pós-graduação Para catequistas Brasil Ela tem o seu foco Na pessoa do catequista Não simplesmente No conteúdo O conteúdo Haverá Mas O foco É informar Pessoas Para a catequese No Brasil Se você Amanhã Nós vamos distribuir Este folder Que você está vendo Aí Já tem No seu celular Ele já está Né Mas E depois eu vou mandar ele De novo Mas Amanhã você vai receber Em papel Para levá-la Para a sua paróquia Para a sua Diocese E aí Vamos rezar No final No final No final dessa palestra Pelos padres Pelos bispos Para que ele diga assim Vou mandar Uma ou duas catequistas Da nossa Diocese Para que depois Elas se tornem Mistagogas Catequistas 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 Não é isso? E que cada Diocese Tem as catequistas Os catequistas De outros catequistas Então Você pode Simplesmente Procurar No link Que eu mandei Aí no grupo Aqui nós temos Os professores Muitos Muitos A maioria deles Estão aqui No catequistas Brasil Não é? Deixa eu ver se eu Vou ler Quem conhece O padre Paulo César Gil É Conhecem O Bom Vocês conhecem o Augusto O Guto Da banda Dom Bom O Guto É super conhecido Hein gente O Guto Depois Nós temos o padre Vanildo Que vai dar muitas palestras Neste momento Ele está lá Embaixo também Dando palestras A irmã Flávia Nascimento Não é? E que vai dar palestra Aqui também A Lucimara O padre Tiago Que estará aqui também O Enfim O padre Antônio De Pizzoli Que está ali ó É aquilo lá ó Pode dar uma salva de palmas Para ele Que é O assessor Da CNBB Para a catequese Estamos muito felizes Que está do lado De sua mãe É a sua mãe Que novinha Né? Então ele está do lado De sua mãe E A próxima palestra Aqui nessa plenária É com ele Eu não quero Ocupar o lugar Do Diego Fernandes Mas é Imperdível Né? Porque quem esteve Muito à frente De todo esse processo De reconstrução Da ideia de catequese No Brasil É o padre Antônio O Papa Francisco É o Papa Catequista Uma salva de palmas Para o Papa Portanto Hoje também Tem um folder Tem um folder aí Na sua pasta Né? Se não tem Tem por aí Com os descontos É... Promocionais Só para o Catequistas Brasil É o... Quem Recebe o mini sermão? Quem gostaria de receber A palavra de Deus Todo dia Em um minuto Diga amém Amém Então Depois do Catequistas Brasil Esse grupo Eu vou deixar ele silencioso Depois que acabar Né? Depois de domingo Lá pela segunda-feira Até lá a gente vai interagindo Vamos conversando E aí depois Eu vou mandando novidade Para vocês E vamos continuando A palestra De modo virtual E depois Você naquele mesmo grupo Que a gente acabou de formar Ele continua vivo E você vai receber Todo dia A palavra de Deus Se alguém quiser O meu telefone É público Né? É esse que você já tem aí no grupo Se quiser anotar Tira foto É esse aqui também É um contato Para eventos Lá na sua paróquia Na sua região E Peço que todos fiquem de pé Está chegando o final Da nossa palestra Foi bom ou não foi? Mexi com os detalhes Medidinhos de vocês Com o celular Dá para evangelizar Com as novas tecnologias Coloque a mão no coração Agora Ah mãe querida Mãe aparecida Estamos aqui no teu colo Se Jesus é um catequista Que nos ensina Os seus sete passos Sair Ouvir 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 Refletir Agir Repartir Discernir E reagir Que é um jeito de ser catequista Certamente Foi a mãe que ensinou Maria A catequista de Jesus A mãe catequista A catequista de Nazaré Nos ensine a estar de pé De Nazaré Até a cruz A fazer estes mesmos passos Descritos em Lucas 24 Como fizeste lá em Lucas capítulo 1 Saindo às pressas Para visitar Isabel E depois ficando sem pressa Três meses Para servir Dando catequese E o coração de Isabel Ficou cheia do espírito O menino estremeceu De alegria no seu ventre Nós contemplamos a tua imagem Tantas vezes quebrada Esmigalhada Há trezentos anos aqui Encontrada Na lama No fundo do rio Foi puxada das profundezas E sempre restaurada Se alguém de nós estiver quebrado Mãe querida Restaura Renova É o que nós te pedimos Mãe aparecida Mãe catequista Mãe catequista Mãe catequista Nossa Senhora Aparecida O Senhor vos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado O que me deixaram impressionado É que dobrou de tamanho Né E eu acredito Já disse isso no primeiro Que será o ponto de encontro Anual dos catequistas do Brasil Estar aqui hoje Aparecida Para nós É um momento muito especial Porque é o coração do Brasil A mãe E principalmente Esse entusiasmo Com a catequese Mãe catequista Mãe catequista Mãe catequista E acredito que esse encontro Ele é ótimo Porque nós conseguimos Atingir um público Que geralmente A gente não tem acesso Mãe catequista Mãe catequista Por mais que obstáculos Que a gente tenha Na nossa vida A gente não deve parar E o catequista Tem essa missão De anunciar De ajudar De motivar As pessoas Aqueles que eles Têm à frente A fazer essa adesão Para o Jesus Cristo E buscar a fidelidade Para mim O catequistas do Brasil Ele é um grande momento Da vida Da catequese No nosso país Pela variada oferta Que ele faz De temas diferentes De modalidades De dinâmicas E é tudo Que o nosso pessoal precisa Nossa catequese É muito rica Então essa troca Vai ajudando também A gente a ampliar Os nossos conhecimentos Melhorar Essa proximidade Essa família Cristã Que a gente Quer construir Dentro desse reino De Deus Eu vim com a minha mãe Ela me trouxe E eu achei muito legal Ela achou que ia ser cansativo Eu de noite Estava toda acesa Eu tinha gostado muito E aí eu estou querendo muito Vim ano que vem Briguei com ela Falei que eu queria ter vindo Nos outros anos Vem crescendo E vem contribuindo muito Para que eles possam Sair mais motivados Para o trabalho Porque aqui nós temos Catequistas em diferentes Realidades Do Brasil inteiro E quando a gente Menos percebe Sai da gente O melhor da gente Que a gente nem sabia Que tinha Então para mim É uma experiência Muito, muito, muito Importante Em que eu peço a Deus Que crie raízes fundas Para nunca mais Eu sair daqui Todos somos catequistas De modos diferentes Formas diferentes Mas eu acho que a base Que foi aparecendo aqui no evento Tem um fio condutório Quer dizer, a experiência de Deus Ficou muito marcada Para o catequese É comunicar uma experiência Um encontro com Deus É fundamental que o catequista Conheça essas novas linguagens Aprenda a usar de meios adequados Para chegar ao coração das pessoas E tornar viva a boa nova de Jesus Cristo Eu estou sentindo uma experiência incrível Uma emoção sem tamanho E eu vou levar tanto conhecimento Para as catequistas da minha cidade Enquanto para os catequizantes que eu tenho Eu só tenho a agradecer ao evento Por ter proporcionado a todo mundo Esse evento maravilhoso De conhecimento Que a gente vai sair daqui cheios Que a gente vai sair daqui que 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 vai sair Obrigado.